Música De volta ao Horizonte Debate. Hoje falamos sobre ética em coberturas jornalísticas. Mas antes de voltar ao debate, eu tenho um recado. Você já é colaborador do programa Faço Parte? Essa importante iniciativa da Arquidiocese de Belo Horizonte que ajuda diversos projetos sociais e obras de amparo e acolhida aos mais pobres. Ligue 3319-611 e faça o seu cadastro. No último bloco, no segundo bloco, o Érico traz uma questão importante, que é o debate ético com relação à produção desse conteúdo jornalístico em meio às questões políticas. Somos seres políticos. O Ricardo Barros, que é o ministro da Saúde, deputado federal pelo Paraná, que não estava em janeiro no Brasil quando a epidemia se assolava. Ele estava em Davos, no Fórum Econômico Mundial, passeando. Davos, a Suíça, é um lugar bonito, né? O Ricardo Barros, deputado federal, teve a campanha dele patrocinada pela pessoa física. O maior patrocinador do ministro da Saúde é o dono da maior operadora de saúde do Brasil. Ou seja, Fred, utilizando uma frase sua, assim, essa engenharia complexa dos bastidores da política, ela não fica escondida, né? Acho que tem muita coisa errada no Brasil, né? Sim. E é interessante que o trabalho jornalístico também mostre isso. E existe muito essa perspectiva, eu acho, na cobertura. Agora, qual é a importância da pessoa que tem no seu ministro de Saúde não saber, foi na apuração desse programa, através do texto da professora Cláudia Maylin Verne, que descobri que o Ricardo Barros tinha esse financiamento. Algo estranho, né? Você ter um ministro da Saúde que teve a sua campanha para deputado federal financiada pela pessoa física do maior dono de uma operadora de saúde. Qual que é a implicação das pessoas nesse processo? Como que um sujeito, Fred, que recebe no grupo do Buritis, ou no grupo lá do WhatsApp do prédio da sua avó, observar essa notícia melhor? Se, em 2016, o termo eleito pelo Webster, pelo Macmillan, os dicionários mais importantes de língua inglesa, foi post-truth, a pós-verdade, em 2017 foi fake news, né? A notícia falsa, motivo até de uma pregação de Papa Francisco. O que as pessoas têm que fazer para poder apurar melhor e digerir melhor essa notícia? Nessa progressão, eu tenho medo de qual que vai ser a de 2018. Eu só te digo isso. Com certeza. Eu acho que é um exercício de... Foi interessante quando o professor usou o termo pedagogia, né? Acho que as pessoas, elas precisam se educar para essas novidades que estão se aparecendo, que estão se apresentando para elas. É muito comum que elas leiam para o que está escrito e aquilo ganhe uma outra dimensão, que não é a dimensão da oralidade, mas aquilo é a oralidade. A forma como aquilo se espalha é a forma como aquilo se espalhava nas aldeias maias, sabe assim? Só que agora essa aldeia é maior. Mas aquilo continua sendo uma informação crua, sendo uma informação sem lastro, sendo uma informação sem apuração. Eu acho que as pessoas vão se educando para isso. É um processo que elas vão aprendendo. E parte do trabalho do jornalista que tem a prerrogativa de fazer isso é justamente se destacar disso. É fazer uma coisa que seja diferente disso. Para que na hora que a pessoa veja as duas coisas, ela de fato veja em que vale a pena ela confiar, ela entregar a confiança dela, né? O jornalismo sempre foi esse pacto de credibilidade. Agora, professor Hugo, como falar para uma população que talvez leia e seja assídua tanto ao republicar e produzir conteúdo sobre o grupo de WhatsApp do condomínio, do prédio da avó do Fred, mas que, por exemplo, não vai na reunião do condomínio, sabe assim? Ah, não. Ali o povo briga demais. O que a política está fora? E acaba que decidem colocar uma cor lá que a avó dele não vai gostar tanto. Como é que é falar sobre ética de um grupo de profissionais tão importante para a democracia, para a sociedade, para uma sociedade que ainda caminha com uma democracia tão jovem, que participa pouco? É, eu acho que é um pouco a ideia de que as pessoas precisam aprender a lidar com esse aumento da circulação de informação, com essa diversidade gigantesca de fontes de acesso. Então, quando as pessoas fazem parte de um determinado grupo de WhatsApp, as pessoas precisam se posicionar. Olha, de onde saiu essa informação? Quem que te repassou isso? Você, de fato, se confia nesta fonte que te enviou esse tipo de informação? Você acha que essa fonte aí, se por acaso for uma fonte conhecida, você acha que é uma fonte de credibilidade, que a informação que se produz é a informação que se pode confiar? Isso é um, eu acho que é um aprendizado que as pessoas estão tendo e que, de alguma maneira, já é diferente do que era anteriormente. Em 2014, aqui no Brasil, nós tivemos uma disseminação das notícias falsas gigantesca, talvez até uma experiência que tenha servido para ser referência no que foi as eleições americanas no ano passado. E foi muita informação falsa que circulou nas eleições em 2014. Mas, de alguma maneira, as pessoas estão aprendendo que não podem falar qualquer coisa sobre qualquer coisa, sobre qualquer pessoa. A responsabilidade jurídica sobre isso, a responsabilidade social sobre isso. Você divulgar uma informação que é falsa e que vai produzir prejuízo às pessoas, as pessoas podem ser responsabilizadas criminalmente, inclusive. Então, eu acho que o tempo, de alguma maneira, especialmente a consolidação de uma imprensa com credibilidade, que produz informação de veracidade, que essa seja a referência como fonte de informação, ela, com o tempo, vai dizer às pessoas, as pessoas vão aprender que é preciso cuidado com essa informação que circula. E aí, sendo direto, Érico, parte dessas notícias falsas, na opinião de vocês, é que produziu esse rush, gente dormindo em fila na porta de posto de saúde? Com certeza. Inclusive, queria voltar naquela pergunta sua sobre se febre amarela vende. Não há febre amarela enquanto uma doença específica, mas a polêmica vende, né? A polêmica vende. A polêmica gera cliques num site de notícias falsas que tem vários patrocinadores que pagam por clique. Então, a polêmica é uma das maiores formas de captação da atenção, né? É só para explicar isso, né, Érico, para o telespectador. Por exemplo, o Google AdSenses, você pode montar uma página falsa, onde você gera conteúdo falso, mas que é polêmico, e aí você ganha dinheiro produzindo conteúdo falso, porque as pessoas estão acessando aquele tipo de conteúdo, né? Produzir conteúdo falso gera dinheiro. Exatamente. E aí, a febre amarela entra nesse cenário num momento sazonal, né? Que é onde você tem, geralmente, a maior quantidade de óbitos, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, que é a quantidade de chuvas, e nesse caso específico, as pessoas tendem também a passar suas férias em ambientes mais rurais e tudo mais. Então, é natural que cresça esses números, né? Mas aí, a polêmica vem de outra forma, né? Temos que matar os macacos, porque eles estão causando as doenças. E aí, a polêmica é muito forte, porque ela tira, desloca o sujeito. O sujeito está lá tranquilo na casa dele, nossa, agora o macaco é um inimigo. E não é, na verdade, né? Os especialistas estão falando, na verdade, se você matar o macaco, na verdade, você está criando um problema maior, porque o mosquito que se alimenta do sangue do macaco, se ele não tiver o sangue do macaco disponível, ele vai escolher o ser humano como fonte de alimentação. E pode ser que ele desça das copas das árvores e vá para o ambiente urbano. Aí, você vai ter uma disseminação da doença muito mais grave. Então, as pessoas tentando se prevenir, elas estão causando um problema de saúde ainda maior. E a polêmica é irresponsável, porque o sujeito que criou a fake news, de que o macaco é responsável por isso, que não teve informação ou que fez de propósito também, de forma não ética, ele não tem responsabilidade nenhuma. E se quer o nome dele, está colocado enquanto fonte. Então, ele se exime de qualquer responsabilidade, ganha o dinheiro dele e pronto. Fred, o que fazer, cara, para tocar essas pessoas? Foi capa, inclusive, da revista de maior circulação no país, acho que uma semana atrás, falando sobre fake news, sobre política, sobre a corrida presidencial brasileira de 2018. O que fazer para as pessoas prestarem atenção? Eu acho que mudam as plataformas, mas a boa e velha receita é a mesma, apura. Faz a apuração e entrega a informação apurada, bem embalada. É isso. A receita, ela é clássica para se intervir nisso. Identificou o macaco morto, faça um estudo para saber se é febre amarela. Determine o raio em volta e vacine aquelas pessoas ali perto. A revolta da vacina, em 1903, né? Rodrigues Alves, presidente do Brasil, tem uma filha morta por febre amarela. E aí ele liga para o Instituto Pasteur, na França, para pedir, olha, eu quero que vocês mandem para mim o melhor sanitarista de todos. E aí o próprio Instituto Pasteur diz assim, olha, vocês têm o melhor sanitarista chamado Oswaldo Cruz, né? Cujo nome, a fundação, pega emprestado, né? E aí o Oswaldo Cruz, com 30 anos, um jovem médico, fala assim, olha, chama para mim a responsabilidade. Se quiser, eu faço, mas vai ter que vacinar todo mundo. E aí o processo acontece, onde as pessoas não permitem que o governo entrem nas suas casas por uma questão de privacidade e para que as mulheres não sejam vistas com os braços desnudos. E aí você tem a época da guerra da vacina. Nós avançamos 115 anos e não conseguimos resolver esse problema por uma questão muito mais complexa do que essa do vírus que gira nesses macacos. Pois é, e 80 anos depois, a gente ter esse surto de novo demonstra que a gente precisa aprender com o passado, né? O Brasil, esse preconceito, e há, de fato, muitas pessoas que têm preconceito contra a vacina, até hoje, né? A maioria, muitos casos de óbito, não foi por falta de acesso à vacina, foi porque a pessoa deliberadamente optou por não tomar a vacina, né? E aí isso tem a ver diretamente com o assunto de outro, que é a desinformação, né? Aí a pessoa lê num site que não é confiável, que a vacina causa algum problema relacionado com autismo em criança, o mercúrio, e uma desinformação completa, que se ele fosse lá no site do Ministério da Saúde, no site da Fiocruz, ele teria apurado a notícia e descoberto que aquela notícia foi de, na verdade, um pesquisador que foi pago para falar aquilo para poder as mães, por exemplo, ganhar um processo contra a indústria farmacêutica. Érico, Fred, Hugo, obrigado por esse ótimo debate. Quando o Dom Valmor nos confere essa tarefa de falar sobre saúde, educação, evangelização e cultura, ele sempre pauta por esse discurso, por esse exercício ético. Não acho que a gente conseguiu, nesses três blocos, falar sobre isso. O Horizonte Debate fica por aqui. Quer acompanhar outros programas? Como esse que o Érico havia dito, de polêmica sobre vacina e autismo, por exemplo, estão todos lá no nosso site. Um abraço e até o próximo Horizonte Debate. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.